Você ainda está na fila, diga, qual é o seu nome? Miguel Silva David Miguel, Miguel Costa, Miguel Melo, Miguel Bonifácio E eu pronto, escondei-lhe a situação, a nossa custódia Eu quero descansar Já venho Fui polícia em Gola e andei 3 anos em Lusano nos balões É o taxista? Sim O que queres ir lá em Castadar, tinha sempre o meu taxista que era o Vítor Tá bem! Goste muito do meu taxista, lá em Castadar, o Vítor Tá bem! O Celso, o filho do Manuel Brasileiro Pô, já ouvi Olha o Manuel Brasileiro Leve-me este leitão daqui para fora Puxa agora, o pior espermaçã Tá bem! O caralho é bem, está deste lado Foda-se, caralho Música ouvia há tanta vez em Angola Tarde, há dois ou vintes Há a gruba dar comida a este animal Aspetos adrogados Uma roda lindas mamas Estão bem cheio de reis nas mamas Com as mamas ao mostra Isto é uma coisa Em Angola é tudo preso Os expertos Ó, ó, ó Ó, caralho Vai atrás dele! Em vez de prender um gajo O gajo deu-me um nitro Para treinar em balões, caralho Aí eu em Angola Andava magrinho Parecia um cão-selo Velho Isso é que era pinar em Angola Anda para Amarelo Só se tu nunca foste a Angola Pois não Ah, tens mafos Oh Flex No radar a pitar Vai logo o aquecimento Oh Depois a gente espera que venha a unidade secundária E depois lá que se faz Está bom, é? Estou perto da arma E senhor Está aberto mas fecha já caralho Tinha as placas na mala Estou a brincar Vou ver quanto é que... Se eles aceitam um... Um crédito Estações É Aceita, aceita Tenho uma dívida Não quero comprar um Buffalo Quero um carro melhor que este Tenho uma dívida rapaz Se soubesses Meu Deus Não consigo levantar dinheiro malta Não tenho... Pois na abordagem No gajo Dizes Aqui 137 Não sei se eu estou ficando aqui Como é que te chamas? Fernando de Larinha Aqui por nome de Larinha Acompanhado com o agente de Mário Machado Ok Qualquer coisa Se tiveres dúvidas Pergunte-nos-te no carro antes de sair Não importa Se souber responde Se não souber Ok Ora boa tarde, sr. dos agentes Tudo bem? Boa, sr. dos agentes Já venho tratar com vocês Dois segundos Olha-me o Flor Jesus Que é aquilo, ador? Você me explantava Como o caralho? Eu sou divorciado recentemente Caraca puta raba... Bota mexicana... Tens divorciado? Tens divorciado de quê? Diversiado de quê? Diversiado... Tá bem, mas quem é ela? Não interessa, foda-se. Pois, tá bem. Ela ficou em Vice City, mais os putos. Uff, olha... Já não tens de pagar merda nenhuma. Os miúdos também são uns mamões do caralho. Ficou por Rafael e... Ela era mais que ele. Eu tenho um mais novo e tenho a mais velha. A mais velha era mais mamona que o outro. E a mãe... A minha Érica Fontes. E a mãe ainda mamava mais, não é? Olha que eu já nem sei quem é que mamava mais. Se era a mãe ou era a filha. Foda-se, caralho. E estava sempre a pedir cola, era chata, caralho. Um gajo estava a ver o sofá, lá em boxes, tudo tranquilo, e ela vinha... Coeca, filho de um tal... E eu já lhe estou forte dizer para essas merdas e dizia à mãe dela para não comprar essas merdas e para estar atento ao Gustavo dela. O Gustavo, o Gustavo, o Gustavo... Gustavo nada, era o... Era o pai dela, viu? Ah, ok, ok. Ela é... Pronto, era a minha mulher do primeiro casamento. Pois é, não é pai... Adoptaste-a? Olha, olha o estratista que ia sair. Queres ver? Vai já, queres ver? Estão foda no carro. Estão foda no carro. Mas não está a sair, está a chegar. Ah, não, não vou ver. Ai, Jesus! Foi por pouco! Não raspou ali por pouco! Foi por pouco? É? Aonde? Ali naquele carro. Vocês tiraram a carta, não sei onde... Já agora, carta de condução, você tem? Ah... Ora, deixa-me ver... Já agora... Ei! Sem capacete! Hahaha! Foi agora... Espera aí, espera aí, espera aí! Espera aí, espera aí! Só um momento! Não há problema! Não se preocupe! Não se preocupe que vamos já tratar disso! Ora, senhora... Documento de identificação e carta, por favor! Agora... Ora... Sim, senhora! Mulumbo Valde! Prepare-se que tem já aqui uma montinha para pagar sem capacete! Sim, senhora! Eu trouxe a moto dali até aqui! Ah, vai! Não interessa! Eu não sabia que vinha a buscá-la já! Vinha com ela na mão! Vinha com ela... Andasse com ela! Pois, pois! Não se preocupe! Vamos já aqui tratar isso! E sentava-se em cima e ia lá uns... Ora... Sou Mulumbo, não é? Vamos já aqui! Mulumbo Valde! Começa... Iiiiih! Meu Deus! Vossa! É perigoso! Hahaha! Como é que ele chama? Mulumbo Valde! Sim, senhora! Mulumbo! 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 Mas eu sou perigoso porque eu não estou percebendo! Por causa do seu cadastro? Ora bem! Eu sou Mulumbo! Ah! Que cadastro está limpinho! Eu sou Mulumbo! Vou ter que autoá-lo! Ah! Se calhar o meu colega até lhe passar vai essa multa! Hahaha! Ah! Estou a ver que isto é só passarinhos! Ah! Não saia daqui! Será que vais passar a multa? Ah! Ok! Vamos lá então! O teu defeito ele é meu que deixe sempre a primeiro o aviso do meu móvel! Se ele já é a segunda vez que enfrejo o alírio! Como vir ao telemóvel! Sinal Vermelho! Excesso velocidade! Muito excesso de velocidade! Veículos sem matrícula! Ih! Com o caralho! Nossa! Apenas prisão! Ihhh! Tentativa de homicídio! Terrorismo! Atividade de gangue! Posso de arma! Posso de munição! Eu? Pronto! É! Que uma série de prisão de coisa! Você não está a ver a pessoa em nada! Ei! Só que um segundo que ela tomamos aqui a atual! Ora bem! Puta! Mexicão! Ah! Estás! Peraí que já vais levar! É! É! Queixa crime! É! Queixa crime! Acidente! Não! Caralho! Formulário! Olha lá, sabes passar multas, não é? Eu não sei, não. Tanto tu andas nu, só com uma máscara e pela roupa fora. Eu não sei o que é o que eu vou falar, que eu não tenho nada dessa merda. Eu já vi falar de Crosstress. Desta vez, desta vez passa. Pronto. Olhe, muito obrigado. Fernando Vilarinho, Fernando Vilarinho. A próxima vez tem que ter cuidado com isto. Tem sim senhor, eu até já chamei um rapaz para me trazer um capacete. Ok. E agora tenho outra pergunta que é, onde é que estão os espelhos e a matrícula desta merda? Ah, mas ela é legal, é legal que eu perguntei ao agente Daniela. É sim senhor, que eu perguntei ao agente Daniela. Se isto é legal... Estou aqui com os agentes, eu já vou ir. Isto é farolinho. Isto é farolinho. Já vou, já vou. Olha, sinceramente, nem sei. Olha, deixa-me só. Afinal tinha aqui um capacete aqui no banco. Olha uma coisa, estás ocupado agora ou não? Ah, tem uma luzita, tem. Tem uma luzita, mas não é, mas devia ser uma luzona. Tá bom, está. Ok, olha uma coisa. Está aqui um sujeito que até falou contigo. Ele te comprou uma mota. É uma clifanga, exatamente. Já conheço os modelos de todas. É uma coisa, isto não tem... Retro, não tem espelhos, não tem matrícula. Isto é ilegal? Pô, caralho. Opa! 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 O que é que lhe deu? Eu quero saber uma informação. Mas estou a assaltar uma casa! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok... Opa, colega! Estou a assaltar uma casa! Pronto, ok. Obrigado, pai. Até já. Já está. Já está. Bora, bora, bora! Na comunicação, foda-se. Central, 137, código de 97 para o último.. Para o último 90. Então é este não é? Escolhe um. Central 08 Código 4... 90 voltem 8. Central 1-37 de quê? Central daqui 1-37 Código 97 para o último 90. Central daqui 1-37 Código 97 para o último Código 90. Vai ser agora para o último. Falta a música aí do... ... depois a gente vai ao álcool. Vamos deixar em estilo. ... 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 Não estás a dar as informações, tens de dizer para onde é que estás a ir e caralho, senão eles não sabem. Já fodeu, era ali atrás, era ali atrás, o meu colega não foi atrás dele. Era ali atrás, caralho. Esquece, esquece, vamos à casa. Estou aqui para o volante, caralho. Tu não basta ver, já é a segunda que deixas fugir. Então caralho, conheces o código e eu não ia atropelar o gajo? Estava lá atrás. É o código 80. É o código 80. Então, deste código 80, mas depois tens de dizer, sentir o noroeste... Sim, mas o gajo passou por ele, mas era ali à esquerda, se tu não fostes para o lado errado? 3-0-1-3-7. Opa, tens de me dizer as informações melhor, caralho. O que é que ele disse? 3-0-1-3-7. Eu olho para a esquerda, tenho duas, tenho uma em baixo, tenho uma em cima. Ele disse 3-0-1-3-7. Daqui diz, diz, agora, daqui a 1-3-7, persiga. Daqui a 1-3-7, persiga. 2-0-1-3-7. 2-0-1-3-7. Eu acho que entrou o código 43, a cerca do 80. Código 43? Qualquer informação? Uma moto de cross, escura apareceu-me, capacete escuro, roupa escura. Apareceu uma BF400. Apareceu uma BF400. Apareceu uma BF400. Eu tenho um 32.32 na minha localização, tenho um código de 30. Vamos ver se eu tenho um código de 30. Atenção, três sujeitos, todos presididos preto em duas matas neste momento. Ok. Mas onde é que é? Ele não está presidido 32? Não. Presidido 32 o mais rapidamente possível. Ah, ok. Mas onde? 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 Não interessa, eu disse preto. Código 97 para o 32. Central 137, código 97 para o código 32. É à direita, aqui é à direita. Ali, nessa à direita, aqui. Ele está ali à frente, caralho. Ai não, ali era o outro. Que caralho, eu estou fodido contigo. Olha, foi ao chão, foi ao chão! Diz, 137, código 23. O Central 137, código 23. Chegada ao local, não é? O sujeito no chão, cara. Ele dá a fazer. Ele está atrás do outro. Eu acho que este não é o mesmo, ou é? Olha, atenção, tem outra moto. Está aí, está aí! Estão aqui duas! Aqui um 05 informe que temos várias motorizadas a rondar o local. Um dos sujeitos encontra-se no chão. 132. Uma das motas é código 30. Estes caiu, um dos sentes caiu. Caiu, caiu, o sujeito caiu! Este código 50 por parte do meu YouTube. Que queres guardar este? He guardado o que é o bolso. Que chamaram ambulâncias? Opa, temos que ver, não sei se é efectivo. Olha, 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 olha. Cuidado, que eles podem estar as pernas mais alentos. Estavam armados, não? Não vi, não vi, não vi. Olha que eles estão ali, caralho! Estás a virar as costas! Estão ali, mas estamos aqui várias unidades. Está bem, mas foda-se! A partir do momento que piso uma arma, aí tiras a tua e aí, olha, eles que se apanham. Ai, eu tenho a minha na mão! Por trás, olha, por trás, olha. Eu vou ficar aqui no perímetro. O senhor, não foste o que eu que viste, toma a conta dele, que é isso. Eu fiquei caindo no perímetro. Ah, só um... Vamos ligar as sirentes, sempre para ter a cabeça. O senhor consegue-me ouvir? Consigo. Consegue-me ouvir? Consigo. O que é que sente? Uma mordida na perna. Foi mordido por um cão? Oi. Temos de chamar o 112. Ah, olha. O questione. Quando se forveço? Um minuto é 여자. Um minuto. Não dente pra facilitar glândo 很多? Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Nós devíamos ter ido atrás dos outros. Para lá, vou buscar o colete e tudo. Pronto, eu também vou buscar o colete, mas a cena é... Pensofins, que qualquer coisa pode ter ido a casa, ou caralho, buscar qualquer merda... Nós devíamos ter ido atrás dos outros, pá, e se fosse Angola com caralho? Eu és doido. Que eram os seus colegas? Estavas a tomar conta do sujeito que estava no chão, não é? Não podes fazer tudo. Os dois de DC, acho que lá estão só os dois da Médic Show. Você está a morrer? Vou lá, Val, se for a se. Se eu conseguir tirar o capacete, vou-lhe tirar o capacete. Pode ser? Ah, mas... Nós não temos aguentado aqui muito tempo. Isto, a morte que errou a mais. Espere aí, espera um minuto. Isto nota. Ah, até já. Dois, dois. O meu colega, tira-lhe. E eu ajudo-lhe. É, calma. Não pensa que este gajo estava ali... Está ali tratado, ele está bem. Ele também tem já. Puta rara, puta americana. Pá, ele vai e a gente... A gente está a 32, está lá e depois... O que é que ele está a ver aqui? O que é que ele tem aí? Trasta um fioz. É, até cótico 30. As bombas estão onde? Olha, bem-me dito. Por acaso, está bem equipado. Está o gajo com as bombastas. O que é que ele tem aí? Diz-me, diz-me, o que eu quero saber? O que é que ele tem aí? O que é que ele tem aí? Sou Daniel. Foi eu que o apanhei. Depois das comunicações que eu vi na rádio, não sei se lhe dá para mim, se eu manda... Dá-lhe uma malha, não esperamos. Olha, mas é assim que se aprende. É verdade. A dar-lhe os parabéns ou dá-lhe uma malha? Não, é que fui eu que o apanhei. Foi ou não fui? Oh, come on! Pelas comunicações, ele já podia estar em África e nós ainda estávamos aqui. Ai, se fosse Angola, sargento. Se fosse Angola, você... Olha, eu me lembro de roubar, a imitar os sons da sirene. Obrigado pela sua... Sou meu, não havia motores de motorizada, querendo. Só os covardes, não? Era os dois casaleiros. O que é que ele vai ter que tu ficares todos os seus prendidos? Eu vou dar 32, vou com ele ao hospital e consigo patrulha. Molotov! Ainda bem que me lembram disso. Pode ser. Molotov é que lá se tem isso. Ah pá, não sei. Adoro Molotov. Quando é bem feito, hum, Jesus, que até se esfaz na boca. Não é aquele bolo que se tu te enganas... Ouvi, ouvi, aquele merda abate, parece que fez muros. É um bolo de esfarela na boca. Este é o Far Blake. O cartão de cidadão. O Blake? Ok. Mas este é procurado, não é? Não. É. Também é procurado. Oh, este é procurado? Até eu apanhei um gajo procurado. As alas dão muito trabalho. Existe o... Existe o... Eu posso. Se quiserem. A vontade, força. Ok. Com licença. Mas olha, tens que depois declarar essa merda toda, fazer papelada, etc, etc. Ah, caralho, foda-se. É assim também a frente. Não trouxe estas luvas. É melhor, não trouxe as luvas, tem que ser outro. Vamos lá, que já estou aqui há mais de 10 minutos. Estou estacionado agora, deu um bocadinho incêndio, cara. Oh, se Angola. Vamos parar para ir com ele ao hospital, depois seguimos agora aqui. Oh, se Angola não é papelada, que é tudo para o bolso. Eu vou-te contar um segredo, mas fica aqui dentro do carro. Ok, ok. Eu desde que passei na academia de tiro, no exame, a última vez que lhe esperei foi no exército, quando estive a exercer, mas depois fui aqui na academia de tiro, quando fiz as qualificações para ser agente. Eu já ando com uma comissão para andar ao tiro, que eu digo uma coisa. Foda-se, tu e eu. Tu e eu, caralho, se tu soubesses. Eu vou-te contar aqui uma coisa, que também é segredo nosso. Eu há dias desmantelei aqui uma rede. E olha que não foi daquela que estava na AIS, lá da mamura. E o mosquito da cama. Não, caralho, desmantelei aqui uma rede. Fodir três gaios aqui ao tiro. Eu, o chefe Cunha e o Aureliano, como é que eles chamam? E eles disseram para a gente não comentar, mas pronto, que é aqui entre nós. E o Cunha participou? O Cunha participou. E ele até disse, opa, tu és muito bom, tu me caes e pané, filho, caralho. Mas eu, não, pá, não. Tu necessitas, se es pago mais. Não, não, mas eu fico... Eu o que te fiz, mas eu... Você está bom louco, caralho, descaracterizado. Não, não, não. Eu gosto, eu gosto... Sonho. Eu gosto isto, eu gosto isto. A minha cena é isto. Sempre fui habituado a isso, em Goalofís, em Los Angeles também. Olha, olha, vamos embora. Não vamos, nada, a gente vai estar aqui com ele, vamos com ele ao hospital e depois... Agora dá, 137, código 8. Olha lá, vem cá, vem neste agora. Oba! Mas a puta da campainha é a coisa da trabalhota, para estar sempre a tocar o sino. A gente vai para a Colômbia até com um amigo nosso. Podemos nos reterem para não usar a força maior, ok? Está ali um agente a olhar para a vossa? Um agente a quê? Oi. Olhar para a vossa? O que é que é um sinal sem? Bora, bora! Portanto, o que se passa aqui é que a senhora fabricadora incorre aqui numa contraordenação grave, cuja sanção pode ir desde a aplicação de uma coima à cassação da sapatilha. Em questão, incorreu também na prática de transposição ou circulação, produz respeito em linha longitudinal contínua, delimitadora do sentido do tráfico... Ele adora pés, ele adora pés. A senhora não é a senhora do barranchote? Sou. Cheira a carne. Ah, tens de usar para atuar caro. Quando quiser chamar-se filha da puta, avisa-me a filha que realiza desejos extra-conjugais numerados. Nós temos a... Muitas vezes vai apanhar no cu, diz, ora, vai apanhar no orifício circular corrogado localizado na parte inferior lombar da região glútea. Esta merda há muito tempo. Ficamos sem gota, já estamos a diga. Tente deixar passar esta, avalem uns arranjozinhos lá embaixo na oficina. Pô, dá-se em gola. Ei, não digas que hagas em pé. Não, não digas que hagas em pé, meu. Estou de azeiteiros. Devagar, devagar. Ei, lúdores. Caralhos me afodam. Sem gota vai tudo. Oh, oh, oh. Olha, olha, olha. Ai, o que é isto? Ai, desculpa. Olha, desculpa. Ela deve ter álcool. Ai, Jesus, como ela vai? Você rasgou foi a camisola toda. Eu fui comprar a camisola agora. Qual é? De que estamos fora ou por dentro? Ai, Jesus. Ai, Jesus, o que é que eu estou a ver? Segura-te!